Eita dor De cotovelo dos infernos Que saudade, que vontade de morrer Que adianta encobrir as aparências Se me olhando todo mundo vai te ver Eita dor De cotovelo dos infernos Desse jeito não vai dar pra lhe esperar Qualquer dia tomo fogo às escondidas Choro e saio por aí pra te buscar Eita dor Que não devolve quem se ama Eita dor Que ninguém quer dizer que tem Disfarçada Um sorriso mentiroso É um pedaço de saudade De alguém É um pedaço de saudade De cotovelo dos infernos De cotovelo dos diabos Quer dizer que tem Desfarçada Desfarçada Um sorriso mentiroso É um pedaço de saudade É um pedaço de saudade De alguém 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 De alguém